Eu não avisei, eu não avisei, ou não, ou não A todo mundo você fala que vai me fechar Pensando assim eu vou viver a vida a chorar Depois não diga, eu não avisei Eu não avisei, eu não avisei Eu não avisei, ou não, ou não A todo mundo você fala que vai me fechar Pensando assim eu vou viver a vida a chorar Se eu lhe fiz um mal eu juro que eu sei Depois não diga, eu não avisei E eu não avisei, eu não avisei Eu não avisei Oh, oh Oh, oh Pois não tinha, eu não avisei, não avisei, não avisei, não avisei, não avisei, morro não A todo mundo você fala que vai me deixar, sendo assim eu vou viver a vida machona Se eu me fiz um anjo, tudo que eu não sei, depois que eu diga, eu não avisei, eu não avisei Eu não avisei, eu não avisei, não avisei Eu não avisei, 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 eu